Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, seu canal Alisafe Constituições e Reformas. E aí, você está aí com umidade na parede, parede fofa por causa daquela água que vem de telha ou do beiral da casa, ela cai ali no chão, respinga na lateral de sua casa, deixa a tua parede ruim, parede fofa, e você está com medo daquele embolso todo soltar? Então, fica até o final desse vídeo porque eu vou mostrar aqui alguns passos para que a gente venha fazer esse conserto de uma forma fácil e barata de se resolver. Enquanto isso, vou deixar na tela final uma outra forma de impermeabilização também de parede por outros métodos de vazamento, ok? Essa parede aqui, ela está dando infiltração. Então, ela está aqui, se você pegar uma ferramenta, se bate aqui, ela está firme, só que embaixo já está oco. Então, em todo esse local que ela está oca, tem que ser tirado, descascado para resolver essa situação. Isso aqui vem por infiltração, olha lá, como faz. Ela está tão louca, que se você pegar uma ferramenta e bater aqui, já solta tudo. Então, o serviço é esse. Para tirar essa infiltração e resolver essa parede de oca, tenho que arrancar esse embolso, chapiscar, porque não tem chapisco aqui, olha, olha o que a falta do chapisco faz na parede. E depois de chapiscar, tornar a embolçar e tratar dela aqui, tá? Aí, como vai ficando, olha, já está tudo descascado. Ali tem um, dois, três, quatro, cerca de cinco tijolos subindo. Então, uns 50 centímetros. Então, ali, olha, ali já subiu mais. E agora vem o chapisco. Agora, para você conseguir fazer o chapisco aqui e não ficar caindo a parede, olha, é bom você pegar, olha, ela está lá varrida, tá? Depois de descascar, foi varrido isso aqui. Então, tirou todo o pó. Aí, agora eu umedeci. Passei uma mangueira, joguei uma água aqui e tá? E essa umidade vai tirar o calor da parede, tá? No caso aqui do chapisco, o chapisco está até aqui no chão já, ele foi feito a medida de três por um, tá? Só que, o que acontece? Peguei e fiz até aqui nesse balde. Nesse balde eu enchi três de areia, lavada, peneirada, mais um de cimento. E de água, o de água ficou mais baixo, não ficou cheio. Ficou até aqui, mais ou menos, nessa marca. Aqui, nessa marca que tem aqui, olha. Menos, menos água do que cimento. Bom, agora já está chapiscado, tá? Tem um chapisco grusso aqui, ó. Fiz, né? Em toda a parede. Tá? E fica assim, como eu já falei, né? Cuidado com a mistura de água. Agora eu vou esperar que esse chapisco secar por uns três dias, para depois passar o moço. Aqui, essa parede, a infiltração vinha aqui por causa de queda de água lá do beral, tá? Então a água vinha aqui, batia no chão, retornava na parede, né? Então, essa água é uma infiltração fácil de se resolver. Então, o percurso é esse. Aí, depois, no final, eu vou botar uma cerâmica aqui, uma peça cerâmica, para revestir. E quando a água do chão, o teto bater aqui, vai deslizar na cerâmica, para resolver o problema. Aqui, ó, como vai ficando a parede que a gente chapiscou. Ela aqui, ó, já tá chapiscada. O chapisco tá ficando bem forte. Já tem... Vai fazer três... Tá fazendo três dias hoje, porque ela está chapiscada. O chapisco já tem uma resistência para segurar o embosso. Então, vamos embossar. Tá caindo uma areiazinha aqui, mas são partículas soltas. A maior parte dele tá bem preso. Então, aqui vem a primeira cabana de embosso. E depois, em cima dela, vem um reboco, tá? Muita gente diz que é tudo reboco, mas não. É a primeira camada. É embosso, a gente vai regularizar ela ainda. E depois vem uma camada fininha de reboco em cima, para regular isso aqui. Regularizar isso aqui. Aqui ficou finalizada a situação da infiltração. A gente pega aqui, fez aqui, botou a cerâmica. Então, a cerâmica ficou daqui de baixo. Que tem em dois níveis, tá? A viga, a viga baldrame aqui. Aqui tem um tubo embaixo. Aí a gente vem fazendo dessa forma, ó. Ficou legal. Então, a água que cair do teto, bater aqui no chão, que respingar na parede, já não vai mais encontrar o embosso para pegar aí e corroer o embosso de novo, tá? Tem como fazer também impermeabilização direto na parede, na argamassa. Mas, na argamassa do embosso. Mas, aqui já quebra um galho, tá? É isso aí. Compartilha o canal para que o canal seja conhecido. Se inscreva no canal, visita o nosso playlist. Até a próxima.